Vamos agora a Parnaíba, porque foi instalada a primeira draga no porto de Luiz Correia, que tem o objetivo de atingir uma profundidade de 7 metros na maré baixa e 9 metros na maré alta. Para que isso? Para viabilizar que embarcações de médio e grande porte possam atracar no terminal pesqueiro. Vamos lá falar com o nosso correspondente em Parnaíba, Darival Júnior. Bom dia para você. A chegada desse barco, que é essa draga, trouxe uma satisfação, um momento que é divisor de águas, literalmente, né, Darival? Bom dia. Bom dia para você, Aline, todo mundo que acompanha a gente aqui no Notícia. Nessa segunda-feira, semana começando, e essa boa notícia sim. A gente esteve lá no porto de Luiz Correia, na última sexta-feira, quando a draga chegou. Essa draga, ela é a Onvac 10, é o nome dela. Ela vai passar, ela vai ficar aqui até dezembro. Na verdade, ela vai cavar. Vamos falar aqui no popular. Ela vai cavar um canal. E esse canal vai dar acesso a grandes embarcações de até 60 metros que irão chegar aqui no nosso litoral para realizar esse trabalho do pescado. Esse trabalho... Está entrando um sinal aqui no meu ouvido. Então, essa embarcação, ela vai cavar esse mole para dar acesso a esses grandes navios, grandes embarcações. Inclusive, foi a fala do governador Rafael Fonteles, Aline, na inauguração, na verdade, no evento inaugural, aqui no dia 13 de dezembro, há uma data prevista para a inauguração desse terminal pesqueiro, e como você falou, realmente essa satisfação, principalmente para a geração de empregos. Eu conversei lá na própria sexta-feira com a prefeita de Luiz Corrêa, Maninha Fontenelle, ela disse que a pretensão com a inauguração do próprio terminal pesqueiro no porto de Luiz Corrêa é para que, de imediato, já sejam criados cerca de 600 empregos diretos, CLT, carteira assinada. Essa draga vai ficar por aqui. A expectativa é que, durante essa semana ainda, outra chegue do estado da Paraíba. Leva cerca de três dias, ela saiu lá na quarta-feira, chegou na sexta-feira, a outra sai no sábado, deve chegar aqui no meio da semana. Essa draga tem capacidade, Aline, de tirar, retirar do fundo ali do porto, daquelas águas, cerca de 30 toneladas de areia diariamente. Quando ela enche, ela segue em alto mar, 18 quilômetros, despeja toda essa areia no mar, volta para o porto, para realizar novamente o trabalho da profundidade. Vai trabalhar 24 horas por dia, incessantemente, até a data em que estiver previsto toda essa profundidade. Você falou aí, de 7 metros na maré baixa, 9 metros na maré alta. Se você fizesse aí a fala, ela refizesse a fala dela, para a gente entender mais um pouco sobre esse contexto. Pronto, Aline, a Maria Cristina, ela fala um pouco sobre esse trabalho que essa draga vai realizar aqui na região de Luiz Corrêa. Tanto essa, como a outra draga, que, como eu falei, deve chegar ainda no meio da semana. Serão 30 homens que estarão trabalhando aqui, 30 pessoas, 11 embarcados, outras pessoas que são engenheiros e técnicos que vão trabalhar na parte de fora, e algumas pessoas que vão fazer a segurança no mato. Não sei se deu para mostrar, teve alguma imagem. Tem algumas lanchas que elas colocam em boias, onde vão sinalizar agora por onde os barcos que vêm para o porto. Os barcos, os pesqueiros mesmo, os normais, habituais, que saem para a pesca do pescado, do peixe, do camarão, da lagosta, onde eles devem agora sair pelo porto de Luiz Corrêa, e as embarcações que chegam até aqui o litoral do Piauí, pelo porto. Vai haver umas embarcações também sinalizando e fazendo a segurança de pescadores que também pescam ali naquela região. Aline. Acerto, Darival. Muito obrigada, trazendo as informações aí para a gente, de um momento histórico no nosso estado. Você vai continuar acompanhando sempre que puder, traga essas novidades. Bom dia, bom trabalho para você, boa semana. E eu vou aproveitar logo para falar mais sobre esse assunto com o Elivaldo Barbosa no nosso ponto de vista. Bom dia, Elivaldo. Olá, Aline. Muito bom dia, boa semana. Bom dia para você que nos acompanha. É um momento realmente para a gente até refletir, né, Elivaldo? Porque foram tantos anos, décadas de espera, forças políticas que queriam e outras que não queriam, muitos especialistas dizendo com oposições contrárias, com opiniões contrárias, alguns diziam que era inviável, outros falavam sobre a viabilidade da instalação do porto aqui no Piauí. E finalmente está saindo muitas controvérsias, mas finalmente está saindo. Por que demorou tanto? Perfeito. Aline, olha, o porto de Luiz Corrêa sempre foi muito mal gerenciado na esfera pública, isso é o fato. Ele chegou até no auge das exportações piauíenses, ali do porto das barcas, o que ele chegou a exportar as charqueadas. Mas só esse cenário aí desse navio, desse barco aí da dragagem, isso já muda o cenário e a gente já percebe que algo é diferente no tratamento do porto de Luiz Corrêa. Ou seja, parece que o projeto sai do papel, sai da intenção e verdadeiramente vai para a prática. Esse porto já passou para a iniciativa privada, uma empresa lá do Ceará, já voltou para a esfera do Piauí, já foi anunciado aí muito dinheiro para ser investido lá, porém, as obras sempre ficaram lá paralisadas, sempre muito mal gerenciadas do ponto de vista da esfera pública. Agora, o governo do Estado já mostra com esse gesto que o porto, pelo menos no terminal pesqueiro, já tem data para ser aberto, que é o dia 13 de dezembro, um dia que tem uma simbologia interessante, que é o dia do marinheiro, mas também é o dia de Santa Luzia. Então, que possa iluminar os caminhos dos gestores para que essa expectativa do porto de Luiz Corrêa seja efetivada, que haja a justificativa econômica, Aline, para o funcionamento do porto, como, por exemplo, a possibilidade de exportação do minério de ferro, que está sendo extraído de Piripiri, uma grande empresa internacional, começa a explorar o minério de ferro, que a princípio sairia pelo porto de Pecém, em Fortaleza, no Ceará. E agora, com a expectativa do porto de Luiz Corrêa, é provável que, finalmente, essa estrutura portuária no litoral piauiense seja economicamente viabilizada. Do ponto de vista público, o caminho é extremamente alviçareiro, digamos assim, otimista, para a gente olhar para aquele cenário lá, daquelas pedras ali do porto de amarração, saia daquele cenário e passe a ser, de fato, um fator de desenvolvimento para a região e para o Estado, né, Aline? A gente estava tentando ouvir há pouco a sonora, a fala, uma gravação da coordenadora, da diretora do porto, agora está no ponto. Vamos chamar, então. Nós finalizamos os estudos preliminares antes da obra, que eram necessários fazer diversos coletos, conforme ao licenciamento ambiental. E, após esse início, que foi todo um estudo preliminar para a segurança de obra, o calado é para uniformizar o canal, uma bacia de evolução e um berço de atracação de sete metros de calado, que é para as embarcações pesqueiras. O trecho está delimitado por, a gente pode verificar mais ao fundo, boias amarelas, onde essas boias já indicam a localização do canal, que vai propriamente desde a entrada do primeiro mole até a área do terminal pesqueiro, que está delimitado logo mais dentro da área continental. O governador definiu a data, né, dezembro de até um dia. Será que consegue-se realizar todo esse trabalho até lá? Então, dia 13 de dezembro é dia do marinheiro, uma data que a gente espera comemorar com a Capitania dos Portos, a Marinha do Brasil, aqui com a entrada de uma embarcação da própria Marinha, para a inauguração do nosso canal. Segue o cronograma, a empresa demonstra bastante confiança de que até o final de novembro ela finaliza a parte mais pesada, com os equipamentos mais pesados, e início de dezembro a gente tem a obra totalmente concluída. Para os mais incrédulos, até eu também, quantas vezes nós, de equipes de reportagens, fomos lá para tentar, para fazer reportagens, né, agora vai, agora vai e nada. É verdade. Agora o cenário é diferente. E isso vem em conjunto com uma outra estrutura, né, que já estava sendo posta antes da instalação aí do porto, do início dessas obras no porto, as EPE de Parnaíba, o Aeroporto Internacional, tudo isso acaba sendo um complexo para o desenvolvimento dessa região. Perfeitamente. A zona de processamento de exportação, o Aeroporto Internacional, os tabuleiros litorâneos, uma perspectiva de desenvolvimento do agro muito forte naquela região, na pecuária, na produção de minério de ferro, também na parte mais... na produção mineral, ou seja, são commodities que têm uma inserção, eu diria, fácil no mercado internacional. Agora, para isso, aí sim, justifica esse investimento que o governo vem fazendo para concluir o porto de Luiz Corrêa, para tirar, de fato, do papel. Além da expectativa, quem sabe, quem sabe da soja acolhida no Piauí, no sul do estado, chegar também ao porto de Luiz Corrêa através da ferrovia, ou quem sabe até de restabelecer, ou de estabelecer a hidrovia do Rio Parnaíba. O fato é que, Aline, há um cenário favorável para justificar ambientalmente e economicamente a instalação de um porto do litoral piauiense.